O que vem é nós, é nós, é nós, é nós também Eu vou nesse lugar de palhada embretada Os caras tem celular que vai fazer a casalada Brusa, e cá na peia, pássaro, peste bem e o cão Podem ifular da morte, convém que é o rei do seu dia Aí, bumbu da primeira, bumbu da primeira UmaALLY, nossa vitória Vovivão pra nós, sim, vovivão pra nós, sim Vovivão pra nós, sim, vovivão pra nós, sim Um sorriso na rua, nossa verdade, um limão pra nós, sim, 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 um limão pra nós, sim. Eles querem saber como foi pra chegar, como foi, como foi, se tem ruim, quem que tá, eu digo é nóis, eu digo é nóis, eu digo é nóis, eu digo é nóis. Eles querem saber como foi pra chegar, como foi, como é, se tem ruim, quem que tá, eu digo é nóis, 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 eu digo é nóis.